Imagem de baixo para cima de uma escada espiral. No topo dela há uma clara boia. A imagem se assemelha ao formato de um olho. O olho. Ele não pode mentir. Mas não pense que não se pode mentir para ele. A imagem é formada por um quebra-cabeça. Preciso ver para crer. Mas será verdade? As pessoas veem os cavaleiros como nobres Robin Hoods. Será que são? Ou apenas são ladrões comuns? A imagem dos cavaleiros em uma carta. Entende do seu ponto de vista. O que vocês sabem é... Eles roubaram um banco em Paris de um palco em Las Vegas. Enganaram o magnata dos seguros em centenas de milhões de dólares e desapareceram em um telhado de Nova York. Sempre jogando uma chuva de dinheiro sobre seus fiéis fãs. Mas o que vocês não sabem é que eles deixaram um homem para trás. Trapasseando com a prova das mãos. Vídeo de Tadeus na penitenciária. Vocês estão me ouvindo, cavaleiros? Quando voltarem, e vão voltar, eu estarei lá, esperando. Porque podem acreditar. Vocês vão ter o que merecem. De várias formas inesperadas. O título se forma sobre fundo azul escuro. Truque de mestre. O segundo ato. É noite. Uma pessoa corre até a entrada de uma edificação com uma abóbada no teto. A pessoa está com um capuz na cabeça. Metrô de Manhattan. Olha para o celular e desce uma escadaria. Caminha por um túnel com iluminação baixa. A pessoa é Daniel Atlas. Ele tira o capuz, os fones de ouvido e respira fundo. Atlas desce uma escadaria até uma galeria escura. Ele ilumina o caminho com a lanterna do celular. Se aproxima de uma parede de tijolos e vê uma pequena marca de metal no formato de um olho. Pula em um túnel com poças d'água no chão e corre. Há uma segunda marca no formato de um olho na parede. Atlas a ilumina e segue caminhando. Ele chega até uma porta de metal com um olho entalhado no meio dela. Empurra e abre a porta. Ele entra em uma câmara escura. A porta se fecha. Bem-vindo, Daniel Atlas. Com quem eu tô falando? Atlas põe o celular na beirada de um poço. Eu tenho que ver o rosto por trás disso tudo. Olha para o poço e se vê num espelho. Você pediu muitas coisas. Fiz muitas reclamações. Fique tranquilo que nós ouvimos você. Isso é sério? Porque eu não... Confia? Não. Nosso líder, nos seus colegas cavaleiros, talvez até em nós. Eu não gosto nada da gente estar se escondendo há um ano. Eu não gosto que as mensagens do Dylan sejam espere, seja paciente, o olho tem um plano. Espere. Aham. Seja paciente. O olho tem um plano. Isso é tudo um jogo e pra mim não tá legal. Atlas vai até a porta fechada. Você acha que deveria liderar os cavaleiros e não Dylan? Atlas olha na direção da voz. Se é o que você deseja, continue no curso. Confie que seus talentos especiais e sua mente prodigiosa não serão desprezados. Atlas sorri. Temos uma nova missão para os cavaleiros. Dylan tem um plano. E logo irá reunir vocês. Agora vá! Ele parte. É dia. Em primeiro plano, um rio. Ao fundo, a cidade de Nova York. Dylan no escritório do FBI. É uma organização que tem a nossa segurança entre os cursos que não está só em Nova York, mas na Carolina do Norte, na Porta, em Maryland e no Maine. Dylan entra numa sala e se dirige a uma mulher de blazers. Desculpe. É rápido. Será que a gente podia conversar no instante? Estou numa reunião importante, Dylan. Não, eu tô vendo. Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Foi mal, tá? Liga pro prefeito. Muito obrigado. Gêmeos, é? Nossa. Homem de óculos o segue. Ele também vem? Tá, olha só. Eu tirei você da reunião porque é algo muito importante. É sobre os cavaleiros. Está acontecendo uma coisa e está acontecendo agora. Fóruns na internet. Uma sociedade mágica de elite. Estão falando sobre cavaleiros. Está acontecendo alguma coisa com a Octa, a gigante de software. Eu sei o que é a Octa. Desculpe, senhora, mas há dois meses mandamos agentes pra Filadélfia porque ele sabia... Eu disse que me enganei e admito que estava errado. Eu tenho provas. Deixa ele falar. Obrigado. Comunicações. Contatos entre quem eu acredito ser Daniel Atlas. Mostra fotos. Quem pode ser Merritt McKinney? Quais as provas? E-mails? Celulares? Quero as transcrições. Pombos. O quê? Você quis dizer informantes? Não eu quis dizer pombo de verdade, como pombo-correio. Sabia que mágicos trabalham com pombos? Pombas. Prestem atenção. Aponta fotos em um painel. Esse pombo aqui. Olha aqui o Daniel Atlas. O mesmo pombo. East Village. O mesmo pombo. West Village. Rua 42, pombo. Rua 65. Todo o caminho até a ponte George Washington em um barco à vela. Com um cara que é igualzinho ao Merritt McKinney. E o que isso quer dizer? Eu sei o que quer dizer. Não quer dizer nada. Papo furado. Será que dá pra você virar o disco? Como é que há dois anos você chegou tão perto dos cavaleiros e não conseguiu pegá-los? Não. Você acha que eu sou tão idiota assim? Mas agora eu acho que você é esperto. Mas quer que todo mundo ache que você é um idiota. Tá, parem. Cauã. Eu sei que sou nova aqui. Mas pelo que já percebi, até quem não te conhece acha você um babaca. E você? Senhora. Você não me conhece, mas no meu primeiro ano você deu uma palestra. O nome era o Grande Jogo. Você falou de conduta moral. E que acreditava que a sua nunca iria mudar. E aí eu pensei, esse cara. Um dia eu quero ser igual a ele. E agora? Um pombo? Tecnicamente foram alguns pombos, mas eu entendi. Faremos o seguinte. Se quer tirar um dia de folga, pode ir sozinho. Mas não vou deslocar meu pessoal pra outra caçada imaginária. Vim arrumar essa bagunça, não aumentar. Desculpe. Chefe, obrigado. Prometo que não vai ser uma caçada imaginária. A chefe sai. Vamos pegar esses cavaleiros. Ela é demais. O problema é que quando você vive duas pessoas ao mesmo tempo, uma acaba tropeçando na outra. E quando isso acontecer, vou estar por perto. Não vou esquecer. Cowan, o homem de óculos, sai da sala de Dylan. Ele vê a porta de seu apartamento aberta e entra. Há uma mulher de cabelo preto deitada em seu sofá. Ele tropeça em uma linha esticada rente ao chão. Ah, oi! Quem é você? Tá fazendo o que aqui no meu... É uma história engraçada. Como é que você entrou, meu irmão? É uma história super engraçada. Mas eu quero... A linha aciona uma armadilha que move diversos objetos pela casa, resultando na queda de uma guilhotina que decepa a cabeça da mulher. Não, eu resolvi passar pela vizinhança. Ih, já que eu tô aqui, quem sabe... Ah, tá. Na boa, como é que você entrou aqui? Por acaso você é algum tipo de fã maluca? Ah, meu Deus. Não, não. Isso não tá acontecendo. Você fez aquele vídeo nojento de mágica, não foi? Você tirava um... Eu tirava a cartola de um coelho. Tirava a cartola de um coelho. Isso, isso. Olha, isso foi muito nojento, sabia? Tá, ó. A cabeça caindo foi clichê, tá? E o corpo de mentira foi ridículo. Então, se você não se importar, pode sair de dentro do meu sofá. Ele abre o sofá, mas a mulher não está dentro dele. Ela surge em outra parte da casa. Tcharam! Agora tá sentada aqui. Que loucura! Aliás, esse lance com coelho foi, tipo, há uns oito anos, tá? Eu já melhorei muito desde aquilo. É sério? É. Amarra as mãos dela. O que você quer? Queria te conhecer. Todo mundo, na verdade. Eu quero fazer parte do olho. Sacou? Pronto, falei. Eu quero usar a minha mágica pro bem, como você e o Merit e o Jack, principalmente. Oh, é isso mesmo. Eu sei que o Jack tá vivo. Eu sei que ele forjou a própria morte. Acho demais forjar a própria morte. É muito louco. Que não é esse? De caminhoneiro? É. Tá um horror. Ela se solta. Que mico, hein? Peraí. A propósito, foi uma pena a Hanley ter deixado você. Volta a amarrá-la. Que droga. Foi mal. Até que esse ficou melhor. Sabe o que dizem sobre a Hanley? Eu soube que ela cansou de ficar esperando. Que ela perdeu a fé. Aí ela pediu pra sair. E o olho aceitou numa boa. Mas vai saber, né? Em assuntos do coração, é tão difícil dizer. Vai ver, ela ficou cansada de você. Já pensou nisso? É tão controlador. Vai ver, não apertou ela direitinho. Arraí. A gente vai fazer o seguinte. Você vai ficar aqui e vai parar de falar. E eu vou fazer uma ligação. E aí, em cinco minutos, uma galera vai chegar... Ele dá as costas para a mulher e, ao se virar novamente, ela some. Meu pai. Mensagem do Dylan. É noite. Truque tá no punho. Deixa o movimento da carta fazer tudo por você. Jack lança cartas com precisão. Essa última aqui eu chamo de aparada. Lança uma carta que para sobre o capô de um carro. Nada mal. Agora quer ver uma coisa maneira? Quero, com certeza. Então tá bem. Porque lá vai o mestre. Merit lança uma carta, mas ela voa sem direção e cai. É, muito bom. Tem que ser otimista, né? Mesmo não tendo evoluído nada em um ano. É? É, mas quando se trata de hipnotismo, o aluno aqui quase superou o mestre. Gostei da autoconfiança, mas de nós dois, você foi quem teve o melhor professor. Uh! É, tá certo. Tá certo. Seu professor realmente não entende nada. A propósito, escolheu essa carta ontem? Na verdade, foi. Foi o que eu pensei. Nada mal. Jack lança a carta que atravessa a carcaça de um carro sem vidros. Uma pessoa chega de moto. Se eu hipnotizar o Denny antes de você acertar uma carta nele, pega o beliche de cima por uma semana. Tá bom, fechado. Quem chega de moto é Atlas. Denny, qual é a boca? Aí. Olhe pra palma da sua mão, seus olhos vão ficando embaçados e você começa a sentir que... Tudo. Porque eu não tô hipnotizado, tá? Não tá funcionando. Por favor, não vira ele. Caminham por um prédio. Eu não sabia que ficam brincando de mágicos quando não tem gatinhas pra impressionar. Olha só, a gente parou de falar em impressionar gatinha em 1937. Olha só, alguém invadiu meu apartamento. Uma mágica amadora que acha que sabe tudo sobre mim, sabe porque a Henley foi embora e sabe tudo sobre a gente. É, mãe. Ele vê a mulher de cabelo preto. Oi. Oi. Já conheceu a Lola? Conheci, sim. O que ela tá fazendo aqui? Ué, eu sou o novo cavaleiro. Eu sou a cavaleira. Lola, a mulher de cabelo preto, agita os braços. É. Anima aí, ninguém, Jack. Dê uma força. O que que tá acontecendo aqui? Bom, a Lola tá na cena underground há uma década e eu acho que ela tem muito talento e eu gostaria de experimentá-la no palco para fazer um contraponto, Aldo. Não, tá falando sério? Cara, depois que a Henley saiu, você falou que eu podia voltar pro palco, não alguém que acabou de aparecer. Eu disse que ia pensar e eu pensei. Eu preciso muito de você nos bastidores comigo, mais um tempinho. Dylan Caller, passei minha vida toda nos bastidores. O que é um crime? Eu tenho que dizer. Olha só que rosto lindo, gente. Apesar de eu gostar da ideia de ter mais feminilidade no grupo, além do que o Atlas já oferece, eu acho que o problema é que a gente... O problema é que a gente tá ensaiando há meses pra uma coisa que a gente nem faz ideia do que é. E vão continuar trabalhando até... Pra trabalharmos como um único organismo. Eu sei, você já disse isso. O problema é que quando você diz isso, eu acho que tá se referindo a nós e não a você. Escuta, eu recebo as ordens direto do olho e passo a vocês. Se você não está satisfeito, pode ir embora. Não, não, não. Eu não vou pra lugar algum. Eu só vou cuidar de mim mesmo. Será que eu posso opinar aqui rapidinho? Porque eu saquei o que tá rolando. Vocês são como uma família super unida e eu sou alguém novo substituindo... Olha, Lola, não, não, não. Nós não somos uma família aqui. Assim, a minha mãe literalmente deu uma facada no pescoço do meu pai uma vez. Então vocês são como a minha família. Literalmente? É, foi um acidente. É o que eu acho. Legal. Então nós vamos fazer alguma coisa de verdade. Sim. Já ouviram falar da Octa e o seu CEO, playboy Owen Case? O sócio Walter Mabry morreu há cerca de um ano. Vocês querem saber no que deu tudo isso? Eu quero. A Octa vai lançar uma nova geração de celulares. Quando chegarem ao mercado, os celulares vão passar os dados do usuário para o mercado negro. A Octa está vendendo a privacidade dos usuários para aumentar os lucros. O olho decidiu revelar esse plano. Nossa missão é roubar o show. Acendem luzes ultravioletas. Os cenários acabaram. É isso que estávamos esperando. Agora vamos ao trabalho. Iluminam um papel preto revelando a planta de um prédio. A planta é sobreposta por um palco escrito Octa, em frente a uma plateia. Bem-vindos funcionários da Octa, blogueiros e jornalistas. É com grande satisfação que recebemos vocês nessa nossa apresentação especial. O dia de hoje marca o início de uma nova... Hall de entrada da Octa. Chaves, celulares e tablets no sexto. Obrigado, senhor. Jack com roupa de segurança. De texto, tweets, gravações e nem comida. Mostra uma banana. Desculpa. Vamos cuidar bem disso pra você, tá? Ele faz a banana sumir. Ah, a propósito. Aviso da segurança do próprio case. Alguns convidados de última hora. Pode deixar passar. Jack fala ao rádio. Tá tudo certo. Tô indo pra sala de controle. Beleza. Valeu, Jack. Dila anda pela plateia. Atlas. Atlas vestido de garçom. Não. Dila, não posso. O que foi? Qual é o problema? Tem gente demais aqui no lugar. O homem tá chegando agora. Tá bom. Tô indo. Homem ajeita sushis na bandeja de Atlas. Ah, tudo bem. Obrigado. Pascal, vai pra cozinha. Atlas caminha por um corredor menos movimentado. Ele tira apliques do terno de garçom que se transforma em um terno de executivo. Ele gira a bandeja com sushi que vira uma maleta. Passa por uma porta e põe óculos de grau. Um homem alto entra no prédio. Esse discurso é sobre liberdade, entendeu? O que a gente tá tentando vender aqui é liberdade. Será que não entende? Santo Deus. Senhor, quer isso? É de um alvo jurídico. Eu preciso da sua assinatura, senhor. Muito obrigado. Termina isso e faz melhor. Case e o homem alto assinam um documento para Atlas que sai e troca o terno por um uniforme. Entra em uma sala de controle. Fala, parceiro. Dá um sorriso. O que você? Tira a foto de um funcionário. Hoje é dia da foto. A Julie não te avisou, não? É dia da foto. Dia da foto? Que pariu? Dylan pega um dispositivo eletrônico. Também tô trabalhando, cara. Espera aí. O que é isso? Eu preciso de reforço. Alô? Segurança? Eu preciso de ajuda aqui. Meu nome é Ball Wash. Muito obrigado. Eu sou Ball Wash. Esse cara não é... Dylan põe pulseira no funcionário. Esse cara apareceu de repente e jogou um flash na minha cara. Eu tava aqui trabalhando. Esse cara apareceu. Olha a identificação dele. Vê que é. Eu sou... O segurança olha a pulseira. Hospital psiquiátrico Evans. Marketing e estúdio. Pera aí. Eu nunca vi isso na minha vida. Desculpe. O que é que é isso, cara? Vamos, doutor. Vamos, doutor. Ele não é... Os seguranças retiram o funcionário. Eu só tô longe. E não eu. Hoje em dia não dá pra confiar em mais ninguém, tá? Atlas põe o dispositivo em uma torre de servidores. Jack vai até o funcionário que se debate. Eu quero ligar pro meu chefe. Tá bom, tá bom. Pode ligar. É um direito seu. É, é um direito meu. O funcionário tira a banana do bolso. Você é maluco? Pera aí. Não é o meu celular. Cadê o meu celular? Eu sou meu celular. Atlas, o Mané já deixou receita. Tudo bem. O painel de controle é nosso. Eu tô indo pros bastidores. Servidor offline. Não entre. Casey cumprimenta uma mulher. Como é que vai? Lola, sua vez de entrar em cena. Lola observa Casey cumprimentar o público. Ela usa roupa de cozinheira. Se dirige a um homem que corta alimento com uma faca elétrica. Deixa comigo agora. O Clark disse que é seu intervalo. Que intervalo? Quem é Clark? Quem é Clark? Essa é boa. Imagina se eu contar isso pro Roger. Ele vai ficar louco. Não, não faz isso. O que é? E quem é Roger? A Lisa sabe que você não conhece o Roger? Eu não sei quem é Lisa. Você tá brincando, né? Agora você não sabe quem é a Lisa. Não, não sei. Agora sai daqui pro favor. Isso é perigoso. Lola tenta tomar a faca elétrica da mão do homem. O público observa. Lola atinge o próprio braço com a faca, fazendo o sangue escorrer. Vestido de garçom, Merit vai até Casey. Beba uma água. Puxa Casey de encontro a ele. Eu sinto que você se impressionou com o sangue saindo selvagem, que some quando eu está nos dedos. Focando no fluxo das minhas palavras, você facilmente flutua e foca sem força alguma nas minhas ordens. Você chegou até aqui na vida ouvindo só uma voz. A voz na sua cabeça. Esta é a voz. Merit põe um ponto eletrônico no ouvido de Casey. Olhe pra luz. Escute a sua própria voz. Casey olha fixamente para uma câmera. Trabalhadoras põem toalhas no ferimento de Lola. Ai, meu Deus! Nossa, mas o que é isso? É uma toalha milagrosa? Muito obrigada. Quer saber? Você me fez ver que eu não nasci pra essa porcaria de trabalho. Eu me demito. Pega outra toalha. Oh, obrigada. E adeus! Lola lança um braço falso sobre a comida. Dylan está no auditório em frente ao palco. Merit encontra Lola. Olha o trabalho, moça. Valeu. Jackie os encontra no auditório. Eu tô nervoso. E nem vou subir no palco. Olha, quando... Atlas chega. Quando a gente tá nervoso, dizem que é muito bom imaginar o outro sem roupa. Na verdade, é imaginar a plateia sem roupa. Não, isso é novo. É uma nova ciência. Eu, sei lá, não quer tentar comigo? Eu não tô no clima. Ah, somos só nós dois, colega. O quê? Imaginar a gente? Ah, não. Olha só, olha só. Eu admito que do pescoço para cima eu tenho problemas, mas do pescoço para baixo sou um Deus. Merit fala no ponto eletrônico de Casey. Bom dia, OctaGats. Bom dia, OctaGats. A plateia vê Casey em um telão. Vocês sabem que eu já disse... Vocês sabem que eu já disse que o Octa8 é pura magia. Mas a verdade é que isso é só uma das coisas que eu costumo dizer. Mas a verdade é que isso é só uma das coisas que eu costumo dizer. Quando na verdade quero dizer outra coisa. Quando na verdade... Quero dizer outra coisa. O que mais eu quero dizer? Bom, aqui para contar mais sobre as... Minhas mentiras e hipocrisias. E para realizar um dos mais impressionantes truques de mágica que vocês já viram... Eles são os maiores. Mágicos do mundo. Agora, para expor a verdadeira fraude que eu sou. Senhoras e senhores, aqui estão os cavaleiros. Um vídeo de Atlas, Merit e Lola correndo surgem no telão. Eles dão um salto e saem do telão para o palco. Repórteres tiram fotos. E aí, Nova York? Muito obrigado. É muito bom o telão de volta. E a nossa mais nova cavaleira, Lola. Isso é bom, né? É, é ótimo. Muito legal. Dilan assiste sorridente. Dilan abre um tablet e encontra uma carta com o título O Louco. Jack vê o FBI entrar no prédio. Aí, Dilan. O FBI está aqui. Ah, pera boa. Não me esquenta, não. Vamos para o plano C4. Dilan sai do auditório. Tranque as portas. Oi, chefe. Que bom que veio. Não. Cauã e a chefe tentam entrar no auditório. Tem que cercar a área inteira e entrar por trás. Esses cavaleiros são espertos. Eles sempre têm um plano alternativo. Eu não estou querendo me gabar, mas eu avisei. Chega de conversa, Bones. Recebemos uma ligação anônima há uma hora, confirmando tudo o que eu tinha dito a ela. Está falando do quê? Você enviou agentes para Detroit e Filadélfia. Dê um alarme falso para eles não virem para cá. Chefe, por favor. Continue com as portas. Por favor, diga que não acredita nessa paranoia ensandecida do caos. No auditório. Antes de começarmos o show, nós fizemos com que Owen concordasse com alguns termos e condições. Então, tudo o que ele já considerou privado... Um rosto robótico surge no telão. Como os cavaleiros gostam de dizer, a mágica é o controle da percepção. Vocês o veem como heróis da verdade. Mas será que são? Ou será que isso é só mais uma de suas ilusões? O que está acontecendo, Olds? Isso é loucura. Temos que levar todos para outra entrada. Vamos para os fundos. Não. Você fica aqui. Então, como eles adoram segredos, vamos revelar alguns segredos deles. Jelan fala ao rádio. Vamos sair do palco a mordarem. Jack, vá com eles. Nós fomos ao ponto de encontro. Vocês lembram da morte de Jack Wilder? E se eu dissesse que ele não só está vivo, mas que está bem ali? Foco de luz sobre Jack. Ele corre tentando se esconder, mas a imagem dele surge no telão. E vocês sabem quem mais está aqui? O FBI. Então vamos deixar que entrem. As portas se destrancam. E agora, a grande revelação. O FBI entra no auditório. Existe um quinto cavaleiro. E ele é o maior criminoso de todos eles. O agente do FBI, Dylan Laws. Foco de luz sobre Dylan. Eu sabia. O quê? Kawan, o algema. Chefe, a situação é mais complicada do que imagino. Você acha que está vendo uma coisa, mas não está. Quem é você? O mesmo homem que eu sempre fui. Pessoal, desculpe. Dylan se solta e algema os agentes do FBI. Ele e a chefe se encaram por um instante. Dylan se vai. Só pode estar brincando. No terraço. Vai, 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 vai. Quem são eles? Não importa, vamos. Vambora. Rápido, rápido. Vambora. Como isso aconteceu? Achei que o Dylan tinha tudo sob controle. É, parece que não tinha. Vai ver você é um informante, Danny. Por que anda saindo as escondidas? Não, não, não começa, não, tá? Ele não vem insinuar que eu tive alguma coisa a ver com isso. Vamos no caminhão, vamos. Eles escorregam por um tubo. Vai, vai, vai. Luzes claras e azuladas os iluminam. Espera aí. Espera. Casey grita junto com Merit. Fleches rápidos iluminam os cavaleiros. Eles caem dentro de cestos. Estão na cozinha de um restaurante chinês. Mas o que está acontecendo? Não devia ter um caminhão aqui. Onde é que a gente está? Os cozinheiros gritam com eles. Peraí. Oh, peraí, peraí. Você põe o tubo no lugar errado? Não, eu puse no caminhão, eu tenho certeza. Jura, porque a gente não está no caminhão, né? Deve ter mexido no tubo. A gente está em cima de um restaurante chinês. A gente já está saindo, tá claro? São empurrados para o salão do restaurante. Clientes chineses olham para eles. E agora? Por que a gente está aqui? Eu estou morrendo de fome. É, vou te falar que eu também estou. Merit sai do restaurante e vai para a rua, onde há letreiros com ideogramas. Ele quase é atropelado por uma moto. É noite. Ele observa a multidão na rua. Todos têm traços orientais. Boca aberta, ele olha para a rua, cheia de placas com ideogramas chineses. No horizonte, há um rio e arranha-céus iluminados. No restaurante, Merit volta. Pelo menos, eu sei que não é um grande consolo, mas parece que a gente está cercado por comida chinesa, não é? Gente, eu acho que onde nós estamos, eles não chamam isso de comida chinesa. Eles chamam só de comida. Boca aberta, os olham ao redor do restaurante. Peraí, não vem com esse papo não. Isso não é possível. Um homem idêntico a Merit, mas com cabelos ondulados, rei. Acredito que no seu jargão particular a palavra é... Mágica. O sujeito é igualzinho a você. É cuspido e esgarraba a tua cara. Você reparou isso? Chase. Eu tenho que admitir, isso aqui é como se eu estivesse conhecendo os Rolling Stones. São bem menores pessoalmente. Lembram quando eu falei de um cara que acabou comigo? Esse é o meu irmão gêmeo, Chase. Chase sorria. Então foi você que fez isso? Todos os clientes se levantam e sacam armas. Como podem ver, meu chefe não brinca em serviço. Eu não estou entendendo o que está rolando aqui, não mesmo. Tá, então vou explicar para você. Vocês pularam de um telhado em Nova York e aterrissaram em Macau. Também conhecida como Las Vegas da China. E ela casinha, ela casã. Não é incrível? Os maiores mágicos do mundo são objetos do truque de mágica de outra pessoa. Isso não é poético? Não? Olha só, eu não vou deixar vocês cortarem meu barato. Chuchu ou muxu ou sei lá. Os guardas armados empurram os quatro cavaleiros. E como eles dizem o que acontece em Macau, eu não sei o resto porque é em chinês. É, aí, valeu, gente. Chase põe óculos escuros e sai. Os guardas empurram os cavaleiros pela rua e os colocam em jipes. Partem em três jipes por uma rua estreita. Nos Estados Unidos é dia. O telejornal passa em televisões expostas em uma vitrine. Acabamos de receber a notícia de que os cavaleiros invadiram o lançamento do celular Opta hoje. Só que o truque recaiu sobre eles quando soubemos da miraculosa ressurreição de Jack Wyder e da surpreendente revelação de que o agente do FBI, Dylan Rhodes, tem trabalhado como informante para os criminosos. Muitas perguntas surgem enquanto tem início uma caçada internacional atrás de Dylan Rhodes e seu grupo de ilusionistas criminosos. Dylan à beira de uma estrada. Cadê vocês? Eu tô no ponto de encontro, já deixei um monte de mensagens e ninguém me responde. Ao lado do carro, ele passa a mão no rosto. Oi, tá em segurança? Onde você está? Exatamente onde me deixou há um ano e meio. Meio agente Rhodes. Tá Deus? Qual é a sensação de perder tudo? Seu trabalho, sua identidade, sua razão de viver. Como se sente perdendo o controle pela primeira vez. Tá Deus em um telefone público na penitenciária. O que você quer? Você é um louco, agente Rhodes. Sempre fui. Dylan olha para a carta, o louco. Cadê eles? Não falo pelo telefone. Cadê eles? E se quer saber se eu estive por trás do recente fiasco dos cavaleiros, vou deixar que descubra por si mesmo. Eu queimei você uma vez e queimo de novo. Eu não tô brincando, tá Deus? O jogo não é meu, é seu, agente Rhodes. Você começou isso quando me trancou numa cela. Essa foi a minha jogada. A próxima é sua. Tadeus desliga. Recordação de Dylan criança no dia do acidente do pai. Me solta! Me solta! Fim da recordação. Dylan parte com o carro em alta velocidade. Em Macau, os jipes avançam pela cidade, que é cheia de letreiros luminosos. O truque está no ponto cego. Você pode estar olhando direto para alguma coisa e não vê-la. Por quê? Em um dos jipes... O ponto cego. Nós aprendemos isso juntos. Não foi mais nenhum. Ele contou para vocês que nós já fomos parceiros antes? Não. Eu imaginava. Os mini-machines. Jay-Z e Mézinho, vão te dar um sustinho. Mé, mé, mé de que machines. Jay-Z. Legal. E aí um dia, a gente tinha 12 anos e a Virginia Fon Welsheim deu uma super festa perto de casa. Eu estava com um dodói na barriga. Eu não fui. O Mézinho foi sozinho e fez uma apresentação solo. E aí, me deu um pé na bunda. Fala sério. Jay-Z, você ganhou. Eu admito. Agora conta como fez. O entregador bateu na sua porta... Cerca de um mês. Zaza. Zaza? Pizza. Ah. Recordação de Merritt. Apartamento D3375. Errou feio. De boné e cabeça baixa, Jay-Z girou uma caixa de pizza onde está escrito... Durma. Relaxando, flutuando, vagando, dormindo. Caindo. Fim da recordação. O meu maninho foi baixar tudo. Toda a sua informação secreta. E o meu chefe conseguiu tudo o que precisava. Obrigado. Como sabia como encontrá-lo? Essa é uma pergunta muito boa, Atlas. Ah, tá. Chase simula trancar a boca com os dedos e jogar a chave fora. Fachada de um prédio luxuoso com um grande letreiro com o nome Sands. Os jipes param diante do prédio. Podem seguir os guardas. Eles vão levá-los até o meu chefe. De dentro do jipe, Chase olha para os cavaleiros. Foi divertido brincar de gato e rato com você, maninho. Miau. Merit mostra os dedos do meio para ele. Divirtam-se nos Sands. Os cavaleiros são escoltados por dentro do cassino dos Sands. Olha só, eu sinto, sinto muito mesmo. Não é para menos. Nunca mais me acuse de trair a gente, tá bom? Os cavaleiros entram em um elevador junto de dois guardas. Vocês às vezes acham que o olho está observando a gente? Que talvez seja exatamente isso que ele quer? E que num exato momento o olho vai surgir do nada e a gente vai dizer, é, graças a Deus, você chegou. Graças a Deus, bem na hora, olho. E a gente vai ficar comemorando e no final tudo vai ter valido a pena. Atlas, Merit e Jack não olham para Lola. Eu também não acho nada disso, então, tudo bem. A porta do elevador se abre atrás dos cavaleiros, revelando uma suíte gigantesca. De costas para eles e de frente para uma janela com vista para arranha-céus iluminados, um jovem joga uma carta. Tenta pegá-la, mas deixa cair. O jovem tem barba castanha. Tcharam! É um grande prazer trabalhar com vocês. Entre, por favor, entre. Os guardas empurram os cavaleiros. Tudo bem. Vem cá, como é que você trabalha com a gente? Bom, da mesma forma que um mágico que tira um coelho da cartola está trabalhando com o coelho. Vamos trabalhar juntos, sim. Ah, permitam-me apresentar. Você é Walter Mabry. Morreu há um ano. Sim, é uma ideia que peguei do senhor, senhor Wilder. Quando finge sua morte, o mundo esquece você. Eu sou capaz de controlar algumas empresas, incluindo a do meu velho sócio, Owen, como... como se fosse um consórcio de acionistas anônimos. E isso viola quantas regras da Comissão de Valores? Acho que viola todas elas. Ah, todas elas. Pois é. Todos vocês querem uma plateia. Precisam dela desesperadamente. Na verdade, é bem triste. Por isso, minha facilidade pra cegá-los. Eu, por outro lado, quero exatamente o oposto disso. Eu quero estar... E estou... Totalmente isolado. Sabem por quê? Sei. Porque a sociedade é pra seres humanos de verdade. Não, porque no mundo de vigilância total, a única liberdade verdadeira está em não ser visto. Não se pode controlar a sociedade de dentro dela. Venham comigo. Tá. Venham comigo. Você tirou uma cartola de dentro de um coelho, foi muito colorido. Isso aconteceu há mais de oito anos, tá? Não tem por que falar nisso. É, não somos responsáveis por nossas personas adolescentes. Né, Magicole? Se dirige à Atlas. Magicole? Isso já tem uns 15 anos. Não me entendam mal. Eu adoro mágica. Assim como vocês e muitos outros que com certeza não conseguiam transar no ensino médio, eu me aventurei nisso. Mas, ao contrário de vocês, eu consegui fazer a transição pra uma mágica real. A ciência. Já devem ter ouvido falar. Olham para as torres de servidores. Então, gostariam de saber, meus amigos, como eu trouxe vocês aqui? Sabemos como fez isso. Não sabem? Sabemos, sim. Você roubou nossos arquivos do chão e hipnotizou a gente. Não, é sério. Chega. A luz foi uma combinação de pulsos bia-auriculares. É o que você chega! Parou! Podem não estar se divertindo, mas eu estou. Que jeito esquisito de demonstrar isso. Então, como eu fiz? Fácil. Vocês sabem que os mágicos gostam de controlar a percepção das pessoas. Em seu elevado estado de agitação, viram as pistas mais simples. Tubo preto, telhado e suas mentes completaram com o resto. O tubo pelo qual deveriam ter descido ficava a sete metros à direita. Vamos, sentem-se. Não tem por que ficar de pé. Os guardas empurram os cavaleiros que se sentam. Enfim, uma vez no tubo, sim. Vocês têm razão. Blá, blá, blá. A luz tinha letras em UV pulsando a palavra turma. Recordação dos cavaleiros no tubo. E isso, junto com o som, puseram vocês em um estado alfa instantâneo. Turma, turma, turma. Desacordados, eles caem num caminhão. Daí em diante foi só diversão. E eu posso garantir. Vocês não sabem o que aconteceu. Nossa viagem até Macau. Walter mostra fotos dos cavaleiros dormindo. Isso dá medo. Eu tô com muito medo. Nas fotos, Walter está com os cavaleiros em poses estranhas. Não é legal. É muito fácil fazer mágica. Quer dizer, quanto você se dedica a isso. Tá bom, já entendi. Agora, por que a gente tá aqui? Além do fato de você querer mostrar pra gente como você é inteligente. Bom, pra começar, o homem de quem roubaram no ano passado, acontece que eu havia investido muito dinheiro em algumas empresas dele. Então, muito do que roubaram era, na verdade, meu. Ah. A boa notícia é que é muito fácil vocês me pagarem de volta. Eu só preciso de suas habilidades. Mostra a foto de Casey. E eu éramos como os Beatles. Se os Beatles tivessem sido... Nanicos? Gênios. Ah. Com certeza os Beatles foram gênios. E como eles, tínhamos um sonho. Foto dos dois segurando um chip. Será que poderíamos criar uma mágica genuinamente verdadeira? E eu imagino que um de vocês conquistou esse sonho e não foi você. É isso que ele quer que vocês pensem. A minha visão era uma mistura perfeita entre elegância e tecnologia. Mas Owen queria tudo pra si. Então ele me humilhou, expondo meus arquivos secretos para a mesa diretora. Ele os convenceu de que eu sou instável. Tirou uma foto dele enquanto ele dormia? Ele me chutou da minha própria empresa e agora anda por aí ganhando crédito por um chip que não é apenas a chave pra um computador, mas pra todo o sistema de computadores do planeta. Eu posso desencriptar qualquer coisa, invadir o fariol da defesa, manipular mercados, espionar qualquer pessoa. E agora está sendo vendido pra quem pagar mais. Se você é tão rico, por que não compra? Pra ele ter o dinheiro. E o prazer? Não. Não, não, não. E depois, por que comprar se eu posso fazer vocês roubarem pra mim? Vai ter uma exibição amanhã para os possíveis compradores, incluindo os seus alvos. Um grupo liderado por um gangster sul-africano. Gangster sul-africano? Como passarão pela segurança é problema de vocês, mas assim que conseguirem só precisam inspecionar e roubar o chip. Só isso? Ah, qual é? Isso é perfeito pra vocês, não é? Vocês são mágicos e ladrões. Por que você acha que a gente vai considerar isso? Ah, peraí, eu tinha um motivo. Qual era? Ah, é. Sabem, no seu país vocês são criminosos procurados, mas aqui eu controlo a polícia, os cassinos, a mídia. Posso dar a vocês uma nova vida sem se esconderem. E, se não, eu mando matar vocês. Walter sorri. Jack se levanta. Quer saber? Eu não vou roubar nada pra você. A não ser que o Dylan diga que tá bem. É mesmo? E onde está o Dylan exatamente? Não interessa. É, eu tô com ele. Pode matar a gente, porque eu não vou roubar nada pra você também. Ih, parece que a gente está chegando a um consenso aqui, Walter. E duvidando do seu blefe. Walter olha para um guarda. A gente topa. O quê? Estamos em Macau, a loja de mágica mais antiga do mundo fica aqui. Pegamos os suprimentos que precisamos e aí fazemos. Atlas cumprimenta Walter. Obrigado. Vai ser divertido. Chase irá levá-los à loja de mágica pela manhã. Identidade. Departamento de Investigação. Agente Especial Cowan. É de verdade. Dylan está com a identidade de Cowan. Olha. Dylan se afasta. Agente Cowan. Para e passa a mão no rosto. Sua identidade. Ah, é? Obrigado. Dylan pega a identidade e vai até uma cela. O senhor Bradley ainda está jantando. É? Avisa que o recreio acabou. Dylan olha para a cela, que é bem organizada. Tem um quadro de cortiça, computador, um arquivo com pastas, uma cama e máquina de café. Dylan olha para o arquivo, que tem uma pasta com o nome de cada cavaleiro. Ele pega uma pasta com o nome dele e vê documentos dentro dela. Fecha a pasta e olha para recortes de jornal. O homem que desafiou o Leonor Shrike. Sou uma vítima. Tadeus Bradley. Tadeus para a porta da cela. Já fiz a minha jogada. Onde eles estão? Não tenho tempo para papo furado. Ah, eu tenho todo o tempo do mundo graças a você e não terminei minha lagosta, o que me deixa muito irritado. Chega de palhaçada, vai. O que você quer? Para início de conversa, pare de bancar o durão. Está muito desesperado para passar credibilidade. Tadeus senta em uma poltrona. Perguntei o que quer. Você usou o mandado 219 para vasculhar minha cela. Achou uma conexão entre mim e os quatro cavaleiros. O que significa que você pode me tirar daqui por 24 horas. Quer que eu te ajude a escapar? Eu quero que você me tire daqui. Só precisa de uma ordem de transferência que vai encontrar na bandeja ao lado da minha impressora. Dylan pega a ordem. Dylan, eu não tive nada a ver com o desaparecimento dos cavaleiros. Eles caíram numa emboscada. E como Doroth, quando caiu em Oz, você está começando a perceber que a única saída é atravessando. E eu sou o único que pode levá-lo até lá. Você pôs escutas aqui. Não precisa de mim para sair. Isso se trata apenas de vingança. Eu acredito no olho por olho. Então você quer me destruir? Com certeza. Acha que ainda vou cair no seu joguinho? Eu sei que vai. Porque não importa o quanto tente encontrar o culpado por trás disso, você vai culpar apenas a si mesmo. Quando sua pequena vingança acabou me trazendo para a prisão há um ano e meio, você se cansou, ficou relapso. Deixou de prestar atenção. E foi aí que perdeu. Dylan olha na direção do barulho e fica pensativo. Então, pode se salvar sozinho, ou fazer um trato comigo, salvar os quatro cavaleiros e parar de desperdiçar nosso tempo. É dia. Os cavaleiros andam pelas ruas de Macau. Roubar qualquer coisa? Para esse menininho narcisista, eu não acho legal, não. Mas acho menos legal você decidir isso por nós. É, e você acha legal termos virado piada no mundo da mágica e fugitivos no mundo real? Walter tem razão, não temos para onde ir. É, mas podemos resolver isso. Podemos resolver? É. Ah, então agora você oficialmente faz parte do time. Ué, como é que é? É, o Dylan falou que a gente devia trabalhar como um único organismo. Trabalhar como um único organismo. Esse é um conto de fadas que o Dylan conta para si mesmo e conta para a gente. Olha, mesmo que a gente consiga o chip, ele nunca vai nos soltar. Nós não podemos confiar no Walter. O olho tem uma história em Macau. São os únicos em quem podemos confiar. Se conseguirmos levar isso até eles, podem limpar os nossos nomes e nos tirar daqui. Esse plano é péssimo. Loja de mágica. Na loja, há um letreiro com o nome Youngs. Eles entram. Atrás do balcão, há uma senhora sentada e um jovem de costeleta e fones nos ouvidos. Oi. E aí, tudo bem? Precisamos de equipamento personalizado até amanhã. Nós estamos com pressa e... A senhora ri. Você não faz ideia do que eu estou falando, né? Li. Ar. Ar. Oi, 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 Ar. Li joga uma cobra falsa e faz truques com o dedo iluminado. Ah, agora está do lado da minha cabeça, tá bom. Vinte dólares? Vinte dólares? Não, obrigado. A gente está com pressa. Dez dólares? É, não. Dois por um? Não. Beleza. Pode me dar o polegar. Ah, tá. Obrigado, Jack. Guarda aí pra mim. Tá. A gente precisa de um holdout Kepler. Também vamos querer um antideslizante, manga sanada, tracks, tudo em plástico, se possível, tá? Li se dirige à senhora. Jack olha para a máquina de chuva reversa. Algum problema? A minha avó quer saber por que plástico. Plástico é barato. Ah, desculpa. Então, tem que ser de plástico porque a gente vai passar por um detector de metais muito sensível. E o plástico, nada. Metal? Ele apita. Tá, pá. Tá, pá. Tá, pá. Tá, pá. Tá, pá. Boa, eu já te imputi em dia. O que que ela disse? Ela disse que só porque você tá falando devagar e mexendo as mãos, não quer dizer que ela de repente vai entender a sua língua. Ah, é, desculpa. Ele é racista. Oi, mano. Olha só. Eu sei que a única coisa que a gente concorda é que os nossos pais deviam ter tido só um filho. Então, por que não deixamos as crianças brincando com os brinquedinhos delas e nós vamos tomar um suquinho? Se for de graça, eu tô dentro. Legal. Ah, pessoal. Oi. A gente já volta. Tá bom, meninos. As babás estão de olho em vocês. Não façam nada que eu não aprove, tá bom? Tá bom, divirtam, sei lá. Ele molha o dedo nas gotas que sobem ao invés de descerem. Aí. Eu posso usar o seu telefone? É importante. Claro. Por conta da casa. Obrigado. Vai ligar pra quem? Eu vou combinar de entregar o chip. Então é assim que estamos contactando o olho. Você faz tudo sozinho. Talvez. Meu Deus. O Dylan não vai gostar disso. Eu não tô preocupado com o que o Dylan gosta. Eu tô fazendo isso pela gente. Lola prende os dedos em um brinquedo. Qual o problema dessa coisa? Calma, é só um brinquedo de criança. É, foi isso que eu tinha pensado. Tá, deixa aqui. Ai! Peraí, peraí. Caramba. É noite. Dylan passa por um portão. Oi. Pode abrir? Algemado, Tadeus o acompanha. Fora da penitenciária, Dylan tira as algemas dele. Parece um parto. Uma pessoa entra no hospital e saem duas. Anda e fala. Ah, no avião eu falo. Que avião? Minhas fontes disseram que os cavaleiros estão em Marcauva. Que cara é essa? Não é da sua conta. Quem são suas fontes? Velhos amigos. Tadeus entra no carro de Dylan. Na Young's, a avó de Livia é TV. Ela olha para Atlas ao telefone. E quanto pegarmos o chip? Vamos pra onde? E... Zero a cinquenta e dois. Jack lança uma carta. Perfeito. Um placar perfeito. Ai. Mas e aí? E as garotas? Tipo, relacionamentos? É. O quê? Jack olha para Lula enquanto eles pegam cartas no chão. Olha, eu não tenho muito orgulho disso. Mas toda garota que eu me aproximo, eu acabo ganhando a confiança e depois a carteira. Então? Então, você rouba as carteiras? É. Lula tira uma carteira do casaco. Você já roubou os cintos? Tira um cinto do casaco. E aquele amendoinzinho que fica no frigobar do hotel? Não sei por que pegou isso. Oh, foi mal. Achou que eu era que nem as outras garotas? Oh, Jack. Lula se afasta. Jack abre um largo sorriso. Seguinte, tem um mercado no final da rua. Eu vou encontrar um homem com o chapéu azul. Ele vai dar o chip para as pessoas certas e nos levar para casa. Você vai buscar o Merit. Temos muito o que fazer. Oh, coloca esse cinto. Ah, não. Ela tirou de mim. Não quero saber. Não, não, não. Não desse jeito. Merit e Chase em um bar. Sabe, o momento mais doloroso de toda a minha vida foi quando eu descobri que você roubou meu dinheiro e fugiu. Só agora eu percebi quanto desse dinheiro você gastou no seu rostinho. Ah, agora sério. É esquisito ter mais cabelo no nariz do que na cabeça, né? A propósito, da próxima vez que fizeram implante de cabelo, é melhor você pedir alguma coisa além de pelos pubianos de velhotes. Aí, quer saber? Você é um grande palhaço merzinho. E esse seu planozinho de me distrair enquanto seus amigos enganam meu chefe não vai funcionar, não. Chase se levanta. Chase, você vai olhar nos meus olhos, vai sentir vontade de dormir. Quando você acordar, vai implorar pelo perdão do Merit e vai perceber que você não é metade do homem que ele é. Jack da Tapa em Chase. Merit, eu... Eu sinto muito, muito mesmo pelo aluno ridículo que você tem. Olha só uma dica sobre a sua técnica de surpresa. Falta só um pequeno elemento essencial, a surpresa. Aí, foi divertido, Merzinho. Vamos nos ver de novo. Um jatinho cruza o céu azul. Tadeus e Dylan dentro do jato. Bom, eu tive muito tempo para pesquisar e quer saber? Me enganei. Não, eu acho que o olho pode ser mesmo real. Pensei que não tivesse caído nessa. Eu mentiria se dissesse que não desconfiava que esse caminho me levaria ao grande mágico por trás da cortina. E no final, talvez eu veja o rosto dele. Isso não vai rolar. Mesmo que o destino dos cavaleiros dependa disso... Eu tirei você de lá. Não vamos mudar o acordo agora. Você me colocou lá. É, porque você merecia estar lá. Escute. Eu não matei o seu pai. Que... Tá legal, tá legal. Olha, chega de papo furado. Eu sei quem você é. Shrike. Eu sei que me culpa pela morte do seu pai. Sei que acha que eu o forcei a realizar um truque impossível para ele. Eu sei que minha prisão foi resultado de um plano de vingança de 30 anos contra mim. Supondo que seja verdade, acha que eu vou te contar agora? Nossa. Trinta anos. Trinta anos e o truque de mágica mais demorado que já foi criado até hoje. Só para me pôr atrás das grades. Tá bem. Então, como foi me ver preso? Era tudo o que você esperava? Não sei do que você está falando. Mentira. Foi uma experiência vazia. E quer saber como eu sei? Eu sei porque... Você sabe. Há sempre, sempre mais do que aparece na superfície. Quer dizer então que você não é quem eu pensava que era? Não me diga que em 30 anos essa é a primeira vez que se pergunta isso. Dylan encara Tadeus. Eu não sou meu pai. Não vai fazer a minha cabeça, entendeu? Acha que vai me levar para uma armadilha, mas não vai. Eu estou desesperado, portanto sou perigoso. Minha única preocupação é com a saúde e o bem-estar dos cavaleiros. Você vai me levar até eles. E se você não me levar, eu garanto que vai acabar bem pior do que numa cela suja de prisão. Se afasta de Tadeus e volta para seu assento. Tadeus ajeita o terno. E se os cavaleiros não precisarem de você para se salvar? Dylan fica com o rosto trêmulo. Os cavaleiros olham para a planta de um prédio. Seguinte, o laboratório tem duas áreas distintas. O perímetro de segurança e a sala limpa. O chip que estamos procurando deve estar nesse núcleo. Então vamos ter que passar por baixo, extraí-lo e substituí-lo por um falso. Estamos quase chegando ao chip. Só tem um problema. Ele é muito fino. Felizmente ele tem tamanho e peso muito parecidos ao de uma carta de jogo. Então vamos praticar nossas habilidades. Jack lança uma carta para Merit que não consegue pegá-lo. Ensina o lançamento para Merit. Jack lança uma carta e Atlas pega. Isso não está legal não. Merit lança cartas que caem no chão. Atlas esconde carta no paletó. Ele tira a medida dos braços de Merit. Cortam um fio de nylon. Olham fotos de um homem de topete. Como é que a gente entra? Rain Spike. Ele é um filho de um gangster sul-africano. Ele apareceu com dois caras que parecem ser seguranças, um médico que eu acho que é tibetano e alguém chamado Buffy. É, parece que toda semana ele viaja com uma periguete diferente. Qual de nós vai fazer o papel de periguete? Atlas ergue a sobrancelha para Lola que sorriu. Haynes, o homem de topete, anda por um cassino. Jack observa. Merit fala com alguém dentro de uma fantasia de dragão e aborda Haynes. Com o som suave dos caça-níqueles, você entra no estado de sono e serenidade. Merit puxa Haynes. Sonho. Jack, por um momento eles vão achar que você é o Haynes. Então leve eles para fora e deixe eles ocupados. Você confia totalmente nos seus homens. Vai deixar que tomem conta de tudo. E vai esperar no carro de olhos abertos e acordado. Vai. Haynes cambaleia. Com licença, olha, esse pessoal que está me seguindo, é melhor olhar o bolso deles. Seguranças revistam os acompanhantes de Haynes. O tempo vai estar correndo para a gente entrar no laboratório, levar o chip até o mercado, onde eu vou entregar para o olho para a gente voltar para casa. Walter observa do alto do cassino. Os quatro cavaleiros caminham juntos. Dois carros de luxo param em frente a um prédio e os cavaleiros saltam. Um homem de bigode, terno e gravata vai até os carros. Centro Científico de Macau. Ah, Haynes, meu velho amigo. Que bom que você veio. Eu sabia que você tinha uma queda por leilões à moda antiga. Como você está? Eu confio totalmente nos meus homens. O que eles disserem está valendo. É claro. Mas com certeza você gostaria de ver pessoalmente. Segurar nas mãos, sentir a qualidade. Merit encara Haynes que fecha o vidro do carro. Ou não. Merit passa no detector. Jack também passa. Uma luz vermelha acende e Jack é revistado. Os guardas acham uma carteira. Desculpa. R$ 150. Jack passa novamente pelo detector que fica verde. Atlas o segue. Ah, obrigado. O chip é de metal. Como vão tirar daqui? Eu não sei. Entram em um salão. Essa é a caixa do computador. 820 milhões de milhas cúbicas de ressonância digicinal. Uau! Uma grande caixa suspensa se abre ficando rente ao chão. Mas é claro, o que o distingue de qualquer coisa nesse planeta é o processador. Que nós, de forma descontraída, chamamos de vassoura mágica. Vassoura mágica? Ele tem o poder de limpar o conteúdo de qualquer sistema de computadores do planeta. E depois, magicamente, transfere tudo para você. Ah! Vassoura mágica. Interessante. Examinem como quiserem. E falem ao reino de que receberemos os lances na segunda. Obrigada. Ai, meu Deus. Eu devo ser alérgico a alguma coisa aqui dentro. Ah, o que poderia ser alérgico aqui? Essa sala está trancada hermeticamente. O que? É isso. Eu sou alérgico a fechos hermeticos. Costuma acontecer. Se pudermos afastá-lo do computador, por favor. É a única coisa que eu... Só até ele melhorar. Precisamos de bactericidas. O homem de bigode e os guardas se afastam com o Merit. Lola tira o chip falso do cabelo e dá para Jack. Que desliza para baixo da caixa do computador e abre a placa onde o chip real está conectado. Pode tomar o remédio. Não conseguiu entrar com o remédio no país. Pois é. Vocês estão isolados? Não podemos arriscar uma contaminação. Você vai ter que ficar longe dos mecanismos internos. Muito obrigado. Obrigado. Tudo bem, tudo bem. Pode ficar com isso aqui. Tudo bem. Sem problema. Olha, isso acontece com eles vezes. É por causa da alergia. Mas vai passar. Alergia? Não dá para fazer nada. A senhora pode fazer alguma coisa, doutor. Jack substitui o chip real pelo falso. Ele tira uma carta do bolso e encaixa o chip atrás dela. Eu sei. Eu ajeitei. Jack sai debaixo da caixa do computador. Merit, o homem de bigode e os guardas voltam para perto de Atlas e Lola. Está tudo bem? Jack se junta a eles. O homem de bigode olha desconfiado para ele. Revistem eles. Não acabaram de fazer isso? Não, está tudo bem. Quero um diagnóstico completo do sistema. Jack tira o paletó. Isso é totalmente desnecessário. Um guarda sinaliza para que Jack mostre as mãos. Ele gira a carta com o chip atrás da mão sem que o guarda o veja. Change one, chan. Jack leva as mãos à cabeça escondendo a carta. O guarda o revista. Jack manuseia habilmente a carta passando-a dos dedos para a boca e para o antebraço sempre escondendo a do guarda. Jack lança a carta que passa pela caixa do computador e vai parar na mão de Atlas que é revistado. Atlas deixa a carta escorregar para dentro da manga do paletó. O guarda apalpa os braços dele. Atlas ergue o braço, fazendo com que a carta deslize pelo seu corpo. Ele prende a carta na linha da cintura. O guarda empurra Lola. A carta desliza por dentro da calça de Atlas e cai no chão. Lola pisa na carta que gruda na sola da sua bota. Finge tropeçar. Se apoia num guarda e pega a carta. O guarda leva as mãos ao pescoço e Lola faz o mesmo escondendo a carta no cabelo. Ela se vira, tira a carta do cabelo e esconde no sutiã. Ela ergue os braços e o guarda à revista. Bate no guarda. Lola mexe atrás do vestido. Merit arregala os olhos. Ela tira o sutiã e mostra para os guardas. Lola esconde a carta atrás do sutiã. Joga o sutiã no chão. Se dirige a um guarda apontando para os olhos. Ei! Esconde a carta na mão. Meus olhos estão bem aqui. Dá tapa na bunda do guarda. Gosto disso. Merit pega a carta que está presa ao cinto do guarda. Ele finge tossir e prende um fio de nylon à carta. Enquanto são revistados, Atlas puxa o fio de nylon de Merit. Eu estou tentando ajudar. Eu estou fazendo tudo da forma mais tranquila, mas você não favorece. A carta passa por dentro da roupa de Merit e vai para a mão de Atlas. O que é isso? Os guardas empurram Atlas. Atlas está de costas para os guardas com as mãos para o alto. Atlas se vira mostrando as mãos vazias. Um guarda revista Atlas mexendo nos bolsos do paletó dele. Tem alguma coisa aqui? Nunca você sabe. Não dá para confiar em ninguém. Estou limpo. Está limpo. Aliviada, Lola pisca novamente. Verifique de novo e tirem eles daqui. Vamos passar por aqui de novo? Oba! A carta está no forro do paletó de Atlas. Atlas joga a carta para Merit. Falo a sua língua. Merit olha para Jack que faz não. Ele lança a carta e Lola a pega no ar. Ui? Viu? O que foi que eu disse? A gente não tinha nada. Lola lança a carta para Jack. Agradeço muito. Os cavaleiros são escoltados até o detector de metais. Jack joga a carta para trás. Merit faz uma manobra para pegá-la com um chapéu e quase cai no salão. O homem de bigode olha para ele. Merit finge dançar. Uma pista de dança branquinha. Dá ter vontade de dançar. Aí. Valeu pelo convite. Muito legal. Ele sai do salão. Jack passa pelo detector que fica verde. Um guarda para Merit. Tá bom. Vocês levam esse lance de segurança muito a sério, né? Ele tira a carta do chapéu. Atlas passa pelo detector. Tá bom. Vem cá. Eu peguei as minhas coisas todas. Acho que entrei com mais coisas. Eu não entrei com... Eu acho que... Você não acha? Tá bom. Ok. Lola passa pelo detector. Eu acho que ainda está com a minha carteira. Lembra? Eu dei pra você quando eu entrei. Eu quero ir embora com ela. Um guarda pega a carteira de Jack. Merit mexe os dedos nervosamente. Jack faz sim para ele. Passando a carteira. Atlas bate o cinto num disco de metal. Os guardas olham. Merit lança a carta que passa pelo detector ao mesmo tempo que a carteira. Lola pega a carta. Desculpa. Foi meu cinto. Merit finge amarrar o sapato. Ele sorri e passa pelo detector que fica verde. É... Acho que agora foi tudo. Obrigada. Isso não é brinquedo. Fora do prédio, os cavaleiros correm para o carro. Beleza. É só me deixar no mercado para eu entregar isso ao olho. Walter ao celular. Ele me pediu para ligar quando começasse a correr feito barata tonta. É o que está acontecendo agora. Ele observa do alto da sua cobertura. Um táxi avança por uma rua estreita de Macau. Dylan e Tadeus entram na Yonks. Foi aqui que as suas fontes disseram que eles estariam? Não, foi aqui que minhas fontes disseram que acharíamos uma resposta. A avó de Lee chega. Mostra a foto dos cavaleiros. Ela disse que o nato dela falou com o líder. Ele está lá atrás. Não vai dizer... Uau, você fala mandarim? Se seu mandarim for bom... Eu vou te dizer. A avó de Lee abre uma porta. Ela, Dylan e Tadeus entram em um salão cheio de objetos. Algumas prateleiras com nomes de mágicos e artefatos de mágica. Uau, um caixão para o além. Tadeus observa um caixão. Havia sempre um pano, uma porta ou um espelho. Dylan vê prateleira com o nome de seu pai. A plateia achava que ele havia desaparecido. Mas estava sempre escondido em algum lugar lá dentro. Dylan olha para um grande cofre coberto por um plástico. Ele retira o plástico e toca no cofre. Eu acho que esse é o protótipo que seu pai mandou fazer. Dylan abre o cofre. Ele, como muitos outros ao longo dos anos, comprava suprimentos aqui. No interior, há o desenho de um pássaro. Entendi. Foi por isso que olhou daquele jeito quando eu disse que estavam em Macau. Seu pai vinha aqui com você quando era jovem. Será que você pode me dar um tempo? Acha que foi o único que se perguntou por 30 anos o que aconteceu? Não foi. Lionel era um grande mágico. Ele deve ter mexido nas dobradiças para chutar e romper as portas. Ou então tinha acesso à tranca pelo lado de dentro para poder abrir. Mas dizem que o cofre era feito de metal barato e entortou. Mas ele sempre tinha uma carta na manga. A menos que tenha alcançado o limite de suas capacidades. E seu tempo se esgotado. Dylan olha para Tadeus. Lee chega. Com licença. A minha avó tem uma coisa que você pode querer. A avó de Lee pega uma caixa. Era do seu pai. Ele mandou fazer vários desses. Tadeus se afasta e abre a porta do caixão. Dylan abre a caixa e pega um relógio. Dylan olha fixamente para o relógio. Ele se dirige à avó de Lee. Ela sorri. Tadeus se fecha no caixão. E os cavaleiros? Eu ouvi o que eles falaram. Um deles, Atlas, vai encontrar alguém no mercado aqui perto. Não eram dois deles? Dylan vai até o caixão e o abre. Há um bilhete dentro dele. Dylan lê. Sua vez de jogar. Dylan pega o bilhete. No FBI, Cowan se dirige a outros agentes. Quanto ao ex-agente Rhodes, a sua localização é agora a sua prioridade número um. Vamos emitir o comunicado internacional. Acionamos a Interpol e pedimos a cooperação das autoridades locais. Agente Cowan. Imagino que não tenha sido você quem entrou na prisão federal de Newburgh e 30 minutos depois saiu com Tadeus Bradley. O quê? Ele usou a sua identidade. Vídeo de Dylan e Tadeus saindo da penitenciária. O que está fazendo Rhodes? Atlas está no mercado. Ele esfrega os dedos uns nos outros e olha ao redor. Dylan chega ao mercado. Atas? Oi. Dylan? Eu errei. Desculpa. Você está fazendo o que aqui? Eu estou aqui para ajudar. Olha só, a gente não precisa da sua ajuda. Eu pisei na bola, tá legal? É, você colocou a vida da gente em perigo. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Ninguém pode me ver com você agora, cara. Deixa comigo, tá? Eu agradeço você ter assumido o controle por um tempo. Olha, na verdade eu estou... É? É, mas agora eu vou assumir. É sério? É. Parece que você precisa de descanso. Quem vai encontrar aqui? Não vou encontrar ninguém, não. O cara da loja me disse que ia encontrar alguém. Loja? É, então, é, eu... Eu vou encontrar alguém do olho. É, eles concordaram em me encontrar para trocar esse chip de computador por nossas vidas de volta. Foi a esse ponto que a coisa chegou e eu espero que esteja feliz com a situação em que deixou a gente. Você está falando com o olho? Estou. Por que está falando com o olho? Atlas. Atlas, me dá o chip. Dylan, você não é mais o líder, tá? Não é mais nosso herói. Não é do FBI, não é mágico. Na verdade, você não é nada. E nós confiamos em você por um ano. Se realmente quer nos ajudar, então você... Você devia ir embora agora. Eles se encaram. Entendi. Tá. Tchau. Dylan se vai. Atlus baixa o olhar e balança a cabeça. Walter chega com seus guardas. Alô, alô. Foi pra mim que você ligou na loja de mágica? Assustado, Atlus olha ao redor. É engraçado saber que saíram correndo de mim no laboratório só pra trazer o chip pra mim aqui. Achou mesmo que eu ia deixar vocês fugirem? Como fez isso? Todos têm um ponto fraco. É só acertar pra deixá-los cegos. E o seu, com certeza, é o ego. Continue no curso. Grandes mudanças virão... Recordação da câmera escura. Fique seus talentos especiais. Não serão desprezados. No mercado. Era você. Era. Merit baixou os arquivos, mas... Como acho que conseguimos encontrá-lo? Seu telefone. Lembrança de Atlus colocando o celular na beira do poço. Eu pedi pra ver o rosto por trás disso tudo. Onde colocou seu telefone era, na verdade, um leitor de dupla onda. Um leitor escondido é ativado. Mais uma vez. A ciência supera a mágica. Fim da lembrança. Então, o chip. Um guarda bate em Atlus. Eu dou, eu dou, eu dou. Peraí, peraí. Atlus pega o chip, mas Dylan o ataca. Você achou que simplesmente ia embora? Me dá o chip. Dylan soca Atlus. Ele pega o chip. Nunca mais me questione, entendeu? Sai fora. Parado. Dylan empurra Atlus para fora e fecha a porta. Atlus olha com estranheza para o bolso e tira a carta com o chip de dentro dele. Agora, o chip. Vai pro inferno. Cuida de Deus. Dylan derruba um guarda de Walter e quebra um aquário na cara de outro. Um guarda tenta atacar Dylan com uma faca, mas ele o derruba. Dylan pega a bolsa de uma mulher e usa para derrubar outro guarda. Ele devolve a bolsa. Dylan cai sobre um balcão. Do lado de fora, Atlus ouve a confusão e corre com o chip na mão. Dylan pega uma espécie de tocha e agita o fogo na frente dos guardas. Ele bebe de uma garrafa de bebida alcoólica e cospe fogo afastando os guardas. O paletó de Dylan pega fogo. Um guarda corre na direção de Dylan e o joga contra um aquário. Os guardas pegam Dylan. Jogam Dylan no chão. Ele corre e se depara com o Chaser, girando um guarda-chuva com desenho de pássaros. Dylan, olha os passarinhos voando e... Dorma. Não funciona comigo. Nem mesmo como distração. Walter dá uma agarrafada em Dylan que cai. Bom trabalho. Foi bom participar. Os guardas pegam Dylan. Na rua, Atlus corre até os outros cavaleiros. Ô gente, gente. Aí. Eu acabei de ver o Dylan. É, aconteceu uma coisa. Como assim, viu o Dylan? Dylan tá aqui? É, vi. O que aconteceu? Atlus. Eu não sei, não sei. Ele olha ao redor. Vê os guardas de Walter botando caixas em um caminhão. O que eles estão fazendo? São os homens do Walter. Eles querem isso aqui. Mostra o chip. Como é que é? Por que ainda tá com isso? O cofre é colocado no caminhão com um guindaste. É o cofre do Lionel Shrike. O que será que querem com isso? Tá, a gente tem que seguir o caminhão. Devem estar com o Dylan. Não temos muito tempo. O caminhão parte. Pontos luminosos, pouco nítidos. O que você quer? Que você entenda uma coisa muito importante. Nós somos imagens espelhadas. É, porque como você, eu também tenho uma profunda conexão com meu pai. E como você, também farei qualquer coisa pra vingar o mal feito a ele. Walter tira um capuz da cabeça de Dylan que está algemado. Uma pessoa de terno branco caminha pelo convés de um navio ancorado. Dylan olha na direção da pessoa. A imagem ganha foco. É Arthur Tressler. Então, esse é o homem que passou a vida toda armando contra mim. Eu não reconheceria seu rosto. Nem que estivesse no outdoor em frente à janela do meu quarto. Mas você passou 30 anos. Pensando no meu. Quando meu pai morreu, sua imprensa de seguro negou o pedido da minha mãe. Ela morreu pobre. A ideia de quem era sua mãe. Era só um dígito. Um nanobyte. Num fluxo de dados. Porque pra você nada é pessoal. Tudo e todos são só números, não é isso? É aí que se engana, Sr. Rhodes. Depois que se tornou conhecido, a coisa ficou muito pessoal. Arthur para ao lado de Walter. Meu filho? O Sossopata. O engraçado é que eu tenho sete a se chamar dos filhos legítimos. Pirralhos, hipócritas e bestas. E tenho um filho ilegítimo. Toca Walter. Muito parecido comigo. A questão é, ele quer uma coisa. E como qualquer bom pai, farei qualquer coisa para conseguir pra ele. Seus cavaleiros estão com o ship. Você vai entregar todos pra nós agora. Não. Os guardas batem em Dila. Muito bem, Dila. Eu quero que você aproveite bem esse momento. Porque essa é a consequência da sua vingança pessoal ganhando vida e encarando você. E eu quero que saiba que quando você morrer, não vamos parar. Vamos destruir tudo em que você acredita. Começando pelos cavaleiros e terminando com um olho. Muito bem. Agora lembre-se de quando estava sentado à beira do rio, observando seu pai cair. Desgraçado e desacreditado. A dor psicológica terrível que você reviveu por tantos anos. Eu senti a mesma coisa. Há dois anos quando você tirou não só a fortuna do meu pai, mas sua adquiritade. Você teve prazer fazendo isso. Os guardas tiram um pano que cobre o cofre de Lionel. Isso vai reviver algumas memórias da sua infância. Os guardas põem Dilan de pé. O cofre é aberto. Os guardas puxam Dilan que se debate. Dilan é derrubado com um chute. Ele volta a ser puxado e é colocado dentro do cofre. Os guardas fecham a porta. Um gancho é preso ao cofre. Arthur serve chá para Walter. Obrigado. Um guarda faz um sinal circular com o dedo no ar e o cofre é içado. Dentro dele, Dilan dá ombradas e chutes nas paredes. Walter estende a mão. Como você? O cofre é solto. Cai no mar levantando água. Serviço feito. Arthur ergue xícara em brinde. O cofre afunda. Água entra no cofre. Dilan acende a lanterna do celular. Dilan dá ombrada no cofre. No navio. O inferno vai parecer um dia no céu. Quando a gente acabar com esses cafajinhos. Não concordo? Plenamente. A água já ocupa mais da metade do cofre. Dilan se debate. Apenas com a cabeça fora d'água, Dilan pega fôlego e mergulha, iluminando o cofre com o celular. Recordação de Dilan com Lionel. Eu te amo tanto. No cofre, Dilan respira. Eu sempre guardo uma carta na mão. Fim da recordação. Dilan mexe no paletó e pega o relógio de Lionel. Dilan analisa o relógio. Puxa um botão que sai revelando uma agulha e aciona uma luz ultravioleta. Dilan mergulha e ilumina o desenho do pássaro na porta do cofre. No bico surge a pintura de uma seta com um pequeno buraco. Dilan tenta enfiar a agulha no buraco. Pega fôlego no pouco espaço ainda sem água. Volta a mergulhar. Com dificuldade, enfia a agulha no buraco. Dilan aperta os olhos. A imagem escurece. A porta do cofre se abre. O corpo de Dilan cai para fora do cofre. Em um estacionamento, Arthur entra em um carro. Olha para Tadeus. Imagino que já esteja feito. Literalmente afundou. Agora, onde estão os cavaleiros? Eles são artistas. Seu orgulho, seu ego, a necessidade de serem adorados. São fortes demais para mantê-los longe do palco por muito tempo. Então, se eles não aparecerem logo, é você que vai acabar. Numa posição muito parecida com a do Sr. Rhodes. Será que eu fui claro? Tão claro quanto a água onde ele está. Arthur tira um envelope do paletó e dá para Tadeus. Você terá o resto. Quando eu tiver os cavaleiros. Tadeus faz que sim e guarda o envelope no paletó. Na água turva, o corpo de Dilan está imóvel à porta do cofre. Atlas surge nadando e pega Dilan. O retira da água e o põe perto dos outros cavaleiros. Dilan! Dilan, vai. Respira, cara. Dilan! 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 Por favor. Atlas pressiona o peito de Dilan que cospe água. Jack mostra o chip. Dilan olha para Atlas. Obrigado por me salvar, sério. Tá. Você conseguiu se soltar. Fizemos a parte fácil. No meu caso, então, eu fiquei parada enquanto o Atlas pulou e pegou você. Sério? Aí, pessoal, tem alguma coisa errada. O que foi? O quê? O chip se descasca. É falso. O quê? Na Young's. Não, eu peguei o chip. O chip verdadeiro, eu juro. Estava na minha mão, no laboratório. Aí, eu coloquei no estojo e dei para o Atlas. Isso. E depois eu dei para o Dilan. Será que você não colocou em algum lugar errado, não, Dilan? Não. Eu peguei de você e depois coloquei de volta no seu casaco quando eu te empurrei. De qualquer forma, nós estamos de posse de um monte de lixo. É, mas vão vir atrás de nós como se tivéssemos alguma coisa. Não, olha, eu concordo que alguém passou a perna na gente, tá? Não sei como. Mas não concordo que temos um monte de lixo, porque estamos todos aqui e isso é importante. Olha, a gente sabe que o Walter não vai parar até conseguir esse chip. E somos os únicos que sabem que ele continua vivo. Não dá para ir embora agora. Os cavaleiros não são assim. Dilan faz que sim com a cabeça. Tem uma citação, é... Na verdade, de um mágico que me inspirou a ser como ele é. É assim, ó. O maior poder de um mágico está sempre guardado em seu punho fechado. E a... E a ideia de que pode convencer o mundo que ele está, de fato, carregando um segredo. Lionel Shrek. É. Então, o que você quer dizer é que é para fingir que temos uma coisa que não temos? Dilan olha para a carta em sua mão. Qual é o maior medo do Walter? Ser visto. E o que faz o chip? O chip pode decodificar qualquer coisa. Pode abrir uma porta dos fundos em qualquer computador do planeta. Incluindo o dele. É. Bom. Dilan joga a carta na mesa. Não só vamos fazê-lo pensar que nós temos o chip, como também vamos usá-lo para expô-lo e destruí-lo. Precisamos de um plano. Mas não temos tempo. Estamos juntos e... Somos cinco. Mas precisamos de suprimentos, né? Recursos e... Provavelmente mais do que cinco pessoas. Lee e a avó chegam. Vocês acham mesmo que não tenha ajuda? Ah, ela fala a nossa língua. É, claro. Tá. Vocês sabem por que o louco é a carta mais poderosa do tarô? Não porque quem tira a carta é um louco. É um louco porque é como uma tela em branco. E, portanto, pode se tornar qualquer coisa. Vocês foram escolhidos. Todos vocês. Não por quem vocês são, mas por causa de quem podem se tornar. Desescolhidos. Vocês fazem parte do olho? Sim. Nós somos parte do olho. Vocês duvidaram de nossa existência. Imaginando se estávamos observando. Lola sorri. Estávamos. Sempre estivemos. Essa é a maior loja de mágica do mundo. Sabem o que ela está dizendo, né? Sim. É. Que agora temos recursos e ajuda. Dylan aperta a mão da avó de Lee. Obrigado. Quem está dentro? Dylan ergue uma taça de chá. Eu estou. É, eu também. Jack faz sim com a cabeça. Então vamos nessa. Os cavaleiros erguem as taças. Também. 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 Lee e a avó fazem o mesmo. Eles bebem. O alterando-a por sua cobertura. Lê mensagem no celular. Já viu isso? Abre um vídeo dos cavaleiros no tablet. Não, 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 não. Há pouco tempo, fomos enganados. Eu fui exposto e trazido de volta dos mortos. Então achamos que é justo fazermos a mesma coisa com quem fez isso conosco. Meia-noite, véspera de Ano Novo, Londres. Vamos realizar uma série de espetáculos que combinarão no nosso gran finale. Então prestem atenção a cada truque. Chama o meu pai. Se dirige a um dos seus guardas. Rápido! No FBI. Interpol, a Scotland Yard, quem a gente estiver em Londres. O que sabemos sobre o Lowe's? Onde quer que os cavaleiros estejam, é onde ele está. Vamos para o aeroporto. A chefe vê o vídeo. Muito louca, porque nós também vamos trazer alguém de volta dos mortos. Vamos lá, pessoal. Chase, Walter e Arthur não já tinham. A vida real. Sabe que estão jogando com você, não sabe? Levando para uma armadilha. Sei mais, a ameaça é real. Esse chip pode invadir qualquer sistema do planeta, incluindo o nosso. Está com eles. Por que não usariam para nos expor? A mim e a tudo o que fazemos. Será real, Sr. McKinney? Walter mostra o vídeo para Chase. Ele aproxima a imagem do rosto de Merritt. A ameaça é real. Como ficaremos à frente? Temos que chegar a Londres até a meia-noite. Imagem acelerada de nuvens em movimento no céu azul. O sol se põe. É noite. Londres. Rio cruza a cidade margeado por prédios iluminados. Na veste do Trono Nobre, as pessoas saíram às ruas. Oradores de Londres e turistas preparam-se para a festa da mirada. O vídeo dos famosos mágicos cavaleiros virou febre na internet. Eles prometem reaparecer em grande estilo. Será que isso pode acabar com sua prisão em rede nacional de televisão? Ou em algum tipo de vingança? Quem sabe onde eles irão aparecer? Mas sabemos que onde e quando quer que seja, as pessoas estarão assistindo. Arthur, Walter e Chase descem do jatinho. Textos, tweets, Instagrams, qualquer coisa que diga cavaleiros. Alguém se gabando que viu um cavaleiro, marca e envia tudo. Pai, quem está cuidando da segurança disso? Vocês? Quem você quiser. Queremos todos eles e os amigos deles. Quem quiser trabalhar, estiver na cidade para estar em qualquer parte em 60 segundos. Arthur e Walter partem em um carro deixando Chase para trás. Em um mercado popular, um jovem toca bateria em baldes. Dylan e Jack caminham de cabeça baixa. Jack sobe em um pequeno palco. Olá! Luzes vermelhas iluminam o céu. Jack Wilder. E cara, como é bom estar de volta. É isso aí, aproximem-se, por favor. Eu quero contar uma coisa pra vocês rapidinho. Todo mundo conhece o jogo de um monte de três cartas, também conhecido como Acha Rainha. Um truque feito por malandros de rua no mundo inteiro. E por que malandros de rua? Porque assim que você chega perto, já perdeu. Todas as vezes. Eu vou demonstrar. Ele revela grandes cartas de baralho. Enquanto isso, a gente precisa achar uma rainha de verdade. Olha! Quer ser minha rainha? Jack se dirige a uma mulher morena e ao parceiro dela. Olha, não se preocupa que eu prometo que tem 50% de chance de ela voltar depois do show. Vem comigo. Muito obrigado. Luzes amarelas iluminam o céu. Homem se aproximar! Legal, legal, legal. Olha só! Essa noite eu vou fazer uma coisa. Voar usando mágica de verdade. Estão prontos? Sim! Eu vou pegar um navio bem grande. Aponta pro navio. E vou fazer com que ele voe pra lá e depois pouse no tamizão. Estão preparados? No mercado. Estão valendo as mesmas regras. Vocês só precisam ficar de olho na rainha. É muito simples. Estão todos prontos? Dylan observa. Olha só isso. Na Tressler. Marca essa. De onde é que tá vindo? Perto do rio. Parece que o show tá começando. Não somos os únicos que os encontraram. Como assim? Está no canal 1. Walter fica diante de monitores e põe um fone. Van do FBI parada na rua. A chefe e Colin estão dentro dela. Muda pra dois. Vamos lá? Encontrei. Temos a localização. É Jack Wilder. Aí vem os cavalinhos. Vamos agirando rápido. Entrando com as coordenadas. Jack se dirige à Morena e a dois homens. Virem-se. Escondam-se com as cartas. E lá vamos nós. Troquem. A Morena e os homens trocam a posição das cartas. A janela ou vocês querem que eu repita o movimento? Tá, tá. Eu vou continuar. E troquem. Trocam novamente. Onde é que tá agora? Aquela no final? Tem certeza? Será que eu consigo um rufar de tambores do meu amigo aí atrás? Muito obrigado! Os homens saem de trás das grandes cartas. A Morena é a última a sair. Essa é minha garota. Olha pro parceiro dela. Não, não, não. Não é minha garota não. É 100% a sua garota. Foi só agora na brincadeira, tá? Na rua. Tá, tá legal. Mas primeiro eu tenho que aquecer um pouquinho, tá? Então eu vou fazer alguma coisa pequena voar. Tipo... Voa, 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 voa! Lola assusta um pombo que voa. Olha, gente, que coisa bacana. Qual é, pessoal? Latéia é difícil, hein? Você, você aí. Eu? O passarinho tá saindo. Um pombo sai do zíper da calça de um homem. Vocês gostaram? Quem teria um relacionamento com esse homem? Ele tinha um pombo na calça. Que nojento. Agentes do FBI entram em uma viatura e partem. No prédio da Tressler... Temos relatos de duas ocorrências na direção do mercado... Chame o Itadeus. Itadeus, o FBI está aqui. Estão agindo. Pode deixar. É o que os cavaleiros querem. Se eles chegarem lá primeiro, isso não pode acontecer. Eu garanto que não chegarão. Encontre o padrão. Se fizer isso, vai conseguir interceptá-los antes do truque final. Para que se sinta melhor, eu cuido do FBI. Walter desliga o celular. Na rua, pessoas usam guarda-chuvas. Luzes azuis iluminam o céu atrás de Atlas. Então tá. Parece que me acharam. Na Tressler... Temos um terceiro local. Muito bem, pessoal. Temos um padrão. Peraí. Ah... Me dá a dois. A treze e a vinte e um. Vídeos de câmeras de segurança. O que é isso? Agora congela e amplia. Imagem do rosto de Dylan. Como... Como isso é possível? Ele está morto. Nós vimos ele se afogar. Como isso é possível? Bom, já que isso aconteceu, a pergunta correta é... O que vamos fazer a respeito? Vamos tetê-lo, pai. Vamos tetê-lo, cara. Onde está meu casaco? Walter, só para registro. Eu nunca gostei da ideia do cofre. Eu sei aonde estão indo. O próximo ato vai ser do Merritt, próximo ao Rio. Chase, tem que chegar até ele para descobrirmos o ponto de entrada dos cavaleiros no ato final. Um caminhão e carro saem do prédio da Tressler. Na rua, Atlas se dirige ao público. Eu tenho uma confissão a fazer. Já me disseram que eu sou muito controlador. Eu descobri que é muito, muito difícil controlar as pessoas. Então eu vou tentar controlar uma coisa que é muito mais fácil do que uma pessoa. Eu vou tentar controlar o clima. É, é, é. Eu acho... Eu acho que deve ser muito difícil fazer chover, não é não? É uma coisa que só Deus consegue fazer. Mas eu vou fazer uma coisa que nem Deus faz. Eu não vou só abrir o tempo. Não, 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 não. Eu vou fazer a chuva parar no ar. Atlas estende a mão e as gotas de chuva ficam paradas no ar. Um casal se beija na boca dentro de um ônibus. A mulher arregala os olhos ao ver as gotas paradas. Atlas com as mãos espalmadas. Será que Deus pode fazer isso? Ah, não. Eu acho que não. Ou quem sabe fazer a chuva subir. As gotas de chuva sobem. Holofotes amarelos e vermelhos iluminam o céu de Londres. Jack no mercado. Ainda estão comigo? Vejam a rainha à esquerda. É isso aí. Virem-se. A morena e os homens se escondem atrás das grandes cartas. Duas cartas trocam de posição. Onde é que está a rainha? Onde é que está a rainha? Ali no final? Aquela? Ele derruba as cartas. Não há ninguém atrás delas. Um remorso. É que eu estou percebendo que vocês estão realmente prestando atenção. Só que... Infelizmente, nesse caso, é o tipo errado de atenção. Na rua. Precisamos de uma ave mais nova. Lola tira pombo do casaco. Olha que fofa. Muito fofa. Agora vamos matá-la. Dylan fala ao rádio. Merit, em posição. Entendido, Dylan. Olha, eu já estou indo. Eu te vejo lá. Lola, fique preparado. Na rua. E que tal se a gente... Pá, sei lá. Virar geral. As gotas de chuva fazem movimentos aleatórios de acordo com o movimento das mãos de Atlas. Pelofotes amarelos, azuis e vermelhos iluminam o céu de Londres. Estamos recebendo ligações de várias partes de Londres. Os cavaleiros estão arrebatando a cidade com seus truques. Em uma galeria, Chase chega por trás de Merit. E aí, maninho, tá indo pra onde? Por favor, não faça isso. Pro norte, sul, oeste? Leste. Pra torre de Londres, a Tower Bridge, perto da Tower Bridge, o Tamisa. Uhul! Você vai para o Tamisa, né? Que moleza. Mano, você tem alguma chance da gente tentar se entender? Só que não tem. Onde você entra? South Bank? Greenwich. Merit olha para Chase. Greenwich. Eu sei aonde você vai. Eu sei aonde vai. Merit empurra Chase. Cuidado aí, maluco. Ele esbarra em um homem de cabeça baixa. Oi, Merit. Ah, qual é? Diz que é brincadeira. Como? Quanto? Droga. Tá, deixa comigo. Tá. Não, não esquenta, não. Eu aviso os outros. Desculpe. Peraí. Arranca a cabeça do pombo. O que foi? Eu disse que... Meu celular. Ah, é. Alô? Lola. Dylan. Oi, aqui. Eu estou um pouquinho enrolada agora. Termina logo e vai para o ponto de encontro agora. Oi? Agora. Atlas na rua. Isso foi o ato de Deus? Não, 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 não. Isso foi o ato meu. Com os trocos de luz e máquinas de chuva. Eu espero que vocês tenham prestado atenção. Porque vão precisar saber de tudo isso para o número final. A polícia chega ao mercado. E aí, como é que eu fiz isso? Usei uma porta falsa, minha destreza manual ou algumas réplicas? É, agora. Olha, eu odeio dizer isso, mas vou ter que esperar para ver. Eu sei, desculpa, desculpa. Amo vocês todos. Joga pilha de cartas no ar e some atrás delas. Lola, vai. Gente, eu tenho que ir. Lola passa a mão no pombo, que volta a ficar com a cabeça e ele voa. Ela sacode o casaco, liberando vários pomos. Atlas cobre a cabeça com um capuz. Os holofotes de luz se apagam. Atlas deixa o corpo cair na chuva e desaparece, ficando apenas o seu casaco no chão. No mercado... Sai, 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 sai da frente! Tira a gente daqui! Anda, tira eles daqui! A Deus olha para a chefe e calma. Você vai se encher de aperitivos? Ou vai guardar espaço para o prato principal? Onde estão os cavaleiros? Vocês podem caçá-los o quanto quiserem. Só vão acabar mordendo o próprio rabo. Ou podem deixar que venham a vocês. O que vão fazer? Caçá-los? Ou negociar comigo? A chefe e Colin se olham. Dylan e os cavaleiros correm até motos. Peraí! Como é que acharam a gente de novo? Tudo bem, vamos direto para o ato final. Cadê o lance? Tá bom, tá bom, não sei. Eu tô aqui. Peraí, cadê a Lola? Eu tô aqui! O que foi que aconteceu? A droga do meu irmão apareceu. Não se preocupe com ele, temos que chegar ao destino. Lola, sabe a dança? Eu sei andar. Perguntam para os homens também ou só para mim? É, mandou ver. Manda nessa! Tudo bem, Jack? Jack parte com a moto. Os guardas de Walter chegam atirando. Jack cai da moto. Os carros dos guardas o encurralam. Jack caiu, temos que pegar um. Atlas e Dylan avançam com as motos. Vamos rápido! Jack se esquiva dos tiros. Atlas e Dylan o protegem com as motos. Anda, Jack! Vai, vai! Isso é o frente? Isso é o acelerador. Você é frente? Merit arregala os olhos. Só isso? Um guarda aponta a arma. Jack puxa o limpador de para-brisa de um carro e bate nele. Torce o braço do homem na janela do carro e fecha o vidro sobre ele. Bate com a porta em outro guarda e o soca. E aí, tá pronto? Dua! Lola avança em direção a Atlas e Dylan. Então vamos embora! Ela salta da moto e segura nos braços deles. Olha! A moto dela bate em um carro e explode. Tá, gente, eu tô indo. Merit parte sem controle com a moto. Um guarda atira. Merit passa com a moto sobre a porta caída de um carro. Ele rola pelo chão. Os cavaleiros são cercados pelos guardas. Volta! Rápido! Tá bom! Tá bom! Você me pegou! Ah, esse negócio é muito perigoso, hein? Beleza! Calma! Vai logo, vai logo! Anda! Anda! Anda agora! Anda! Os cavaleiros são colocados no caminhão. Tadeus navando o FBI. O que tá acontecendo? Onde eles estão? Eles devem chegar a qualquer minuto. Isso se chegarem aqui até a meia-noite. O caminhão avança. Arthur, Walter e Chase olham para os cavaleiros. Chase aponta para cada cavaleiro. Tá bom. Eu vejo medo, medo, raiva, raiva. Ah! Full House! Agora, chega! Já terminei. É um prazer vê-los de novo. Mas, como somos velhos amigos, vamos pular as formalidades. Um de vocês tem uma coisa que eu exijo. Então, passe pra cá. Os cavaleiros olham para Arthur. Dylan finge limpar o olho, mostrando o dedo do meio. Nada? Mesmo? Sério? Dylan tenta atacar, mas é contido por um guarda. Quieto! O caminhão entra em um hangar e os cavaleiros são retirados de dentro dele. Vamos lá! Podem levá-los, por favor! Podem levá-los! Vamos lá! Levem eles rápido, antes que eles façam qualquer coisa! Tirem essa luz da minha cara! Homens apontam lanternas. Um grande equipamento coberto por um pano é empurrado. Dylan baixa o olhar. Os cavaleiros são colocados dentro do jatinho de Arthur. Ai! Tá bom! Chase empurra Merit e entra no jatinho. A porta é fechada. Guardas jogam os cavaleiros em seus assentos. Encolhe imediatamente. Chase soca Merit. Vocês tornam tudo muito fácil. Até suas tentativas hilárias de serem imprevisíveis seguem o mesmo padrão todas as vezes. Truque, truque, truque. Grande revelação. Que seria hoje, a meia-noite, no meio do Tamisa. Será que eu estou quente? Walter encara Atlas que baixa o olhar. Bom, vai haver uma grande revelação. E ela virá agora. Arthur encara Dylan. O chip. Garoto. Não. Tudo bem. Comece com ela. Guardas apontam faca para Lola. Ai, tá. Entrega. Danny, dá um chip pra ele. Dá pra ele. Danny, qual é? Com o movimento, Atlas faz uma caixinha surgir e entrega para Walter. O chip está dentro dela. Vamos olhar mais de perto. Walter põe o chip em um aparelho eletrônico. Aí, eu te devo umas desculpas. O que é isso, líder? Devia ter planejado uma fuga. Olha, escuta a gente. Ah, nós dois fizeram isso. Qual é? Chega. Você? O que foi? Pra salvar a sua namorada. Me o quê? Ele botou uma fuga na cabeça dele. Eu sou um cavaleiro. Babaca. Olha só, eu vou mandar a real. A hora não é boa. Olha, eles não vão espalhar sangue nos assentos. Exato. Eles vão jogar a gente do avião. Sério? Sinto muito interromper, mas só gostaria de dar os parabéns e agradecer. É verdadeiro. O quê? É verdadeiro? Traga-o eles. Vamos. Peraí, é verdadeiro. Que papo é esse? Muito bem, filho. Chase aplaude. Arthur pega a garrafa de bebida. O champanhe Cote de Marçul é a garrafa mais cara da Terra. Um milhão e duzentos mil dólares. E eu guardei para esta ocasião. Sério? A mesma garrafa na Licocheque custa setecentos mil. Aí. Já tem o que queria. Então, por que não nos deixa ir? Sabendo o que sabem sobre nós? Não. Tem certeza? Chase, o que vamos fazer? Jogar no avião. Chase abre a porta. O chapéu de Maric voa. Os guardas puxam os cavaleiros. Gotas de chuva batem no jatinho. Eu só queria dizer que eu vim ao mundo com a família errada, mas estou partindo com a certa. Eu amo vocês. Estou tendo um déjà-vu. É assim. Foi assim que eu te chutei do vento. Chase chuta Maric para fora do jatinho. O guarda-soca Dylan e o joga pela porta. Lola e Jack gritam. Lola é puxada pelas pernas e jogada no chão. Lola é jogada para fora. Jack se debate. Meu Deus. Desce essa porta rápido. Está ficando frio. Hora de cair na estrada, Jack. Walter sorri e dá tchau. Jack é jogado para fora. Atlas se debate. Muito cérebro e pouco músculo. Atlas é jogado. Foi divertido. Os guardas fecham a porta. Arthur e Walter brindam. Saúde. Muito bem, filho. Eles bebem. Meu Deus. Arthur pega a garrafa e puxa o rótulo. Atrás dele está colada a carta. O louco. Walter olha com estranheza para a garrafa. A bebida muda de cor ficando preta. A luz do jatinho se apaga. O que está acontecendo? Vem Atlas, Mary T. e Jack pela janela. Dylan e Lola também surgem nas janelas. Aí, para ele sair. Walter olha pela janela e vê um pano preto cair. Os cavaleiros estão na asa do jatinho que ainda está parado no hangar. As paredes do hangar caem, revelando que ele está no meio do rio. Das margens, uma multidão assiste. O telão se descortina na Tower Bridge e transmite a imagem dos cavaleiros. Assustado, Walter vai até a porta do jatinho. Os guardas correm, mas uma porta os tranca. Aí, vocês deviam se sentir orgulhosos. Preveram tudo direitinho. O Darmes, a meia-noite em ponto. A véspera de ano novo. Feliz ano novo. Walter, Arthur e Chase saem do jatinho. Colin e a chefe assistem da van do FBI. Inacreditável. Vamos agir agora. Eu quero todos em posição. Já? Colin encara Tadeus. Você fica aqui. Claro. Tadeus tira uma chave da boca e abre suas algemas. Lancha da polícia no Rio. Vai da frente. Muito obrigado, Walter. Nós queremos agradecer a presença não só do nosso amigo Arthur Frosty, mas também de seu jovem e brilhante filho, Walter Mayden, que realizou um dos maiores feitos de ilusionismo já vistos até por nós. Ele, de forma incrível, trouxe a si mesmo de volta dos mortos. Mas antes de fazer isso, ele revelou a alguém que nós achamos que merece uma apresentação apropriada. Ele é nosso amigo e nosso líder. Dylan Schreiber. Atlas dá tapinhas no peito de Dylan. Então, normalmente, somente o mágico, seu assistente e alguns assistentes de confiança conhecem o segredo de um truque. Esta noite, entretanto, neste número, todos vocês aqui em volta do Tamsa. E como essa transmissão é ao vivo, as pessoas em todo o mundo já sabem de tudo. E somente esse pessoal aqui ficou no escuro. Aponta Walter. Vamos ver se vocês assistiram aos nossos shows com atenção. Lembram quando jogamos Acha Rainha? Vídeo de Jack no mercado. Eu disse que usei uma porta falsa. Minha destreza manual e algumas réplicas. Lee bate no motorista de um caminhão. Foi assim que nós trocamos o motorista do caminhão. Que nos levou a uma cópia do hangar, onde usamos a sua pressa e medo de serem vistos para fazer um trabalho por nós. Tira essa luz a minha cara. No hangar, homens apontam lanternas. Então, o avião, como fizemos ele voar? Usamos ventiladores, luzes e banco nesse churro. O grande equipamento coberto por um pano é um ventilador. Lola cai do avião em um colchão de ar. E é claro que tudo isso dependia de nós sermos pegos. Mas precisávamos ter certeza de que vocês fariam exatamente o que precisávamos que fizessem depois de nos pegarem. O meu irmão Chase, que foi conselheiro técnico no time perdedor, nos ensinou que o segredo está nos pontos certos. Eu sei aonde vai. E nas surpresas. Chase esbarra no homem de cabeça baixa. Coitado, maluco. O homem é Jack. Olha a hora que oprime seus olhos e agora a ordem é dura. Você vai ter a ideia de jogar os cavaleiros de dentro do avião. Se essa história ficou meio confusa, eu posso explicar pra vocês depois. A gente se vê em cinco anos? Qual é? Toca aqui. Merit, Bat and Chase. Somos kids, né? Basicamente, mostramos tudo a eles. Como vocês nos sequestraram. Pra roubar o objeto que está em seu bolso neste momento. Walter põe a mão no bolso. Opa! O chip está com o Atlas. Sabe, esse negócio aqui, que você disse que poderia usar para manipular os mercados, os governos e espionar quem você quisesse. Você também poderia, como disse, controlar o público de fora da sociedade. Esses homens destruíram a vida de pessoas. Espionando o mundo, roubando seu direito à privacidade. E eles fazem isso se escondendo na sombra. Então, seguindo a tradição dos cavaleiros, queremos expor isso. Essa noite, eles, como todos nós, finalmente vão sair da sombra. Valeu, gente! Somos os cavaleiros e estaremos de volta em breve. Os cavaleiros comemoram. Eles se abraçam. O Big Ben marca meia-noite. Fogos coloridos iluminam o céu. Lanchas da polícia se aproximam do palco no meio do rio. Lola beija a boca de Jack. A polícia e o FBI invadem o palco. Lá estão eles! Tem outro aqui dentro! Não tô aqui! Os cavaleiros estão ali! Walter é capturado. Os cavaleiros somem. Ah, droga! Fica com eles! Espalhem-se todos! Ninguém pode deixar a barca! A chefe aponta a arma para Dylan. Roach, parado! Não se mexa! Ele ergue os braços segurando um pendrive. Isso contém tudo. Não apenas Walter e Tresla, mas todos os negócios, todos os contatos, toda a rede. E por que eu devo acreditar em você? Eu já disse. Eu sou o mesmo homem que sempre fui. Vamos! Agora vamos! Vão, 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 vão! Eu não faço parte dessa organização. Eu sou o Merit. Eu sou um bode expiatório. Um bode expiatório! Chase é preso. Dez minutos. Dylan joga o pendrive para a chefe. Você está fazendo o jogo errado. A chefe olha para o pendrive e, ao erguer os olhos, Dylan não está mais diante dela. Ela vai até a beira do palco e olha ao redor do rio. Arthur e Walter são presos. Pai, eu prometo que resolvo isso. Não pode. E pare de me chamar de pai. Eu tive tantas mulheres que nem sei qual bastardo é você. O quê? O que houve? Desapareceu. Sumiu. Vem comigo. Como assim desapareceu? Ninguém desaparece assim. Sabe muito bem que ele não tem poderes machos. Polofotes azuis, amarelos e vermelhos iluminam o céu, formando o desenho do olho. É dia. Um carro avança por uma rua margeada por prédios baixos e um campo gramado. Observatório Greenwich. O carro para no observatório. Os cavaleiros e Dylan descem do carro. Jack está de mãos dadas com Lola. Lewis recebe. Entram no observatório. A avó de Lee se aproxima. Bom dia. Bem-vindos. Estou orgulhosa. De todos vocês. Tenho muito para mostrar. Os cavaleiros a seguem. Venham. Dylan olha para um escritório e entra nele. Ele vê um porta-retrato com a foto de Lionel sobre uma mesa. Pai. Emocionado, ele aperta os lábios. Olha para fotos na parede. Vê outro porta-retrato com a foto de Lionel e Tadeus jovens e sorridentes. Pega o porta-retrato e olha com estranheza. Sim. Seu pai e eu fomos colegas. Fazíamos o papel de rivais. Eu era o realista cínico e ele o idealista sonhador. Achávamos que enganava bem a plateia. É. Em público, eu o provocava. Só não contávamos que tudo daria errado. Dylan se afasta de Tadeus e passa a mão na cabeça. Por que? É. Porque eu nunca me disse nada. Eu não sei. Me diz você. Vergonha? Culpa? Arrependimento? Maquete do salão com a grande caixa do computador. Oi, gente. Tem uma coisa aqui que é bom vocês verem. Atlas pega fotos. Ah. Aí. No escritório. Eu te coloquei na prisão. Por que não me disse alguma coisa? Olha, eu ia dizer. Mas aí você foi tão rápido em mostrar suas motivações pessoais... Que, francamente, estragou o truque para mim. Eu mostrei minha fraqueza. Bom, mostrou que não estava pronto. Mas quando foi me ver na prisão... Havia desistido de sua vingança de 30 anos contra mim. Pelos seus cavaleiros. Então eu pensei... Fotos dos cavaleiros. Esse é o filho do Lionel. E eu sabia que era meu dever... Cuidar para que se tornasse o mágico que estava destinado a ser. Só faltava para você... Chegar ao fundo do poço. Então, o cofre... O relógio de poço do meu pai. Foi tudo você. Tadeus faz que sim. Walter e Tressel estavam envolvidos também? Ah, sabíamos que Walter estava escondido. O evento da Octa foi uma armação para expô-lo ao público. Os cavaleiros veem planos dos truques executados por eles. Você estava certo sobre os cavaleiros. Eles precisavam aprender a trabalhar juntos. Como um único organismo. Os cavaleiros veem fotos e maquetes. Lola vê o homem de bigode e mostra para os outros. Agora sei por que parecem tão familiares. São os cavaleiros, não são? O homem pisca para eles e bebe chá. Os cavaleiros ficam surpresos. É, né? Mas esse não pode ser o motivo por trás de tudo. Sabe, os melhores truques... Funcionam em vários níveis. E o nível mais profundo... Para mim, pelo menos... É este momento. Aqui. Dylan olha para a foto de Lionel e Tadeus. Desculpe, Dylan. Sinto saudade do seu pai. Trinta anos é muito tempo para ficar preso a alguma coisa. É assim. Dylan chora. Ele sorri. Dylan e Tadeus se olham. E agora? Eu acho que meus truques acabaram. Não. Estou cansado. Qual é? Você disse que achava que esse caminho te levaria ao grande mágico por trás da cortina. Disse. E que finalmente olharia nos olhos dele. Estou olhando. O jogo agora é seu. Jogue da forma que achar melhor. Tadeus põe o chapéu. Minha sugestão, entretanto... É que deve procurar... Um sucessor. Oi. Então, é que... Eu acho que nós temos algumas perguntas. Quando ele diz algumas, acho que ele quer dizer tipo cinco milhões. Isso. Bom, boa sorte a todos. Ah, não faz o que? Ah, não faz o que? Peraí, não é justo. Não é justo. Eu vou ficar muito zangada. Você é maldão. Agora não. Ah, e a propósito... Oi. Não deem atenção à cortina. Parado à porta, Tadeus aponta uma cortina. Ah, tem uma cortina. É. Vai, 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 vai. Abrem a cortina revelando uma porta. Dylan abre a porta. Imagem de baixo para cima da escada espiral com a clarabóia. Os cavaleiros olham pela escada. É preciso ver para crer. Mas será verdade? Depende do seu ponto de vista. Vocês estão me ouvindo, cavaleiros. Quando voltarem... E vão voltar... Eu estarei lá. Esperando. Porque podem acreditar. Vocês vão ter o que merecem. De várias formas inesperadas. Mas muito merecidas. Porque uma coisa em que acredito é... No olho... Por olho. O formato da escada com a clarabóia se assemelha a um olho. Porque... E vai levar o olho.